E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Pau World. Estamos aqui no episódio 8 e hoje eu vou aqui, galera, abrir esse ovo de dragão colossal. Aqui vai sair um pau colossal de dragão e pode ser algo lendário, algo incrível. Então, a galera que tá me acompanhando aqui embaixo vai ver em primeira mão e vocês vão ver também em primeira mão aqui. E vamos nessa, que eu tô curioso demais. Demorou duas horas e vamos ver no que vai dar. Meu amigo, vem coisa boa. Vem coisa excelente. Mano, veio o Relaxauros. Veio um Relaxauros. Relaxauros é totalmente normal. Um Relaxauros. O bom é que ele relaxa, é um Relaxauros. O que eu faço com o Relaxauros? Eu vou substituir o Fuak. Não, o Fuak é bom, ele faz um monte de coisa. Bom, por exemplo, aqui, ó, o Fuak, ó, ele tá trabalhando aqui, ó. Olha lá como ele é até trabalhador, tá vendo? Ele tá fazendo as coisas aqui. Então, assim... Mano, eu consegui um... Relaxa. E olha só, me deram uma dica muito importante que eu vou passar pra galera aqui que tá vendo também. Quando eu já tenho itens no inventário e eu abro um baú que já tem os itens, eu aperto R, tudo já vai ser transferido pra lá sem eu precisar ficar sabendo, olha, o que tem, o que não tem. Isso foi sensacional, muito obrigado pela dica, tá? Essa dica foi fenomenal. Tá, vou colocar essa munição aqui. O que que nós temos? Temos um imenso também, tá? Ó, imenso ardente e um imenso... Eu vou colocar esse imenso ardente. Vamos ver. Tá, uma hora. Eu posso fazer outra incubadora, só que eu preciso de peça de civilização antiga. Então, será que eu troco o Fuak pelo Relaxauros? Só pra deixar... Ele tem estratégia inabalável. É, o problema é que ele é comilão. Comilão não dá, né galera? Eu acho que eu vou deixar ele ali guardado. Quanto que nós temos de frutinhas aqui? 73. Tá meio escasso, né? Então... É, tá meio complicado. Tenho bastante ovo frito. Farinha eu tenho bastante também. Eu tenho muito trigo. Pra fazer mais farinha. Bastante esfera mega. Vou deixar produzindo aqui um pouquinho mais de esfera giga. Pelo menos mais uns 20. E vamos nessa. Vou colocar aqui... Tenho 92. Vou colocar metade pelo menos. E é isso. Vou deixar fazendo mais ovos aqui. Ovinho. Dá pra fazer esse pão com geleia, mas eu não vou fazer. Porque eu preciso. Eu preciso de mais incubadoras. Para conseguir incubadoras, eu preciso pelo menos enfrentar... Vou enfrentar o chilete. Vamos pegar um pouco de ideia. O chilete, ele é... Tipo... Gelo. Ele é tipo gelo. Ele é gelo e dragão. Nos elementos que nós temos aqui. Em... Guia de sobrevivência. Elementos. Fogo. Ele é fraco. É, ele é fogo contra fogo. Então... Eu vou pegar aqui. Eu já tenho aqui o... O certo, né? O Fox Parks. Vamos lá. Vamos atacar fogo dele. E vamos tentar pegar aí... Peças. Eu vou capturar o chilete também. Vamos ver no que vai dar. Tá. Tá nessa direção aqui, né? Faz tanto tempo que eu não enfrento o chilete. Enfritei uma vez e acabou, né? Vamos ver a outra aqui. Tá. Eu vou pegar aqui, ó. Para ser mais rápido. Nightwing. Bora voando. Eeeh, praticidade. Coisa boa. Nossa, eu estava numa expectativa tão grande. Desse ovo, galera. Nossa. Vocês não têm ideia. Eu estava achando que ia vir algo lendário, épico. Ia ser um vídeo exclusivo. Uma coisa colossal, monstruosa. Vem cá, amiguinho. Ó. Deixa eu ativar aqui, ó. Atacar o mesmo inimigo. Ih, chilete. Vamos ver. Não ataque. Vem cá. Vou capturar o chilete, vai. Ele é um chefe. Ele é bom. Eu gosto do chilete. Bom, consegui duas peças de civilização antiga. Nossa, foi tão fácil que nem parece que eu sofri naquela época, né? Vambora. Bom, o próximo vai vir algo que irá te surpreender. Eu espero. Principalmente de fogo, né? Opa. Olha só. Segredos. Vamos lá. É uma dessas aqui que vem um incrível. Úmido. Ovo úmido. Cara, não dá pra... Não dá pra... Não dá, galera. A tradução do jogo... Eu imagino a galera trabalhando a tradução desse jogo. Toda vez que ele escolheu algum nome, ele já mandava assim, ó. No escritório. Certeza, cara. Bom, vamos voltar pra base. Eu vou fazer uma outra incubadora. Porque uma só incubadora não tá sendo suficiente. Preciso de pano. Vamos fazer pano, então. Vou fazer... Eu tenho bastante lã, né? Apesar que eu não tenho mais tanta lã como antes. Por quê? Eu tirei o produtor de lãs ali. Eu acho que eu não preciso mais tanto do Vixi, tá? O Vixi, ele... Tá fazendo... Eu tenho muita esfera. E como eu vou precisar de lã... Então, eu vou colocar... No lugar do Vixi... Vou colocar o Lambal. Porque eu vou precisar de lã. E vai ser muito importante. Se liga, galera, ó. Prestem atenção. Vou mostrar pra vocês aqui. Como que tá a situação. Do porquê que eu não preciso mais. Vou pegar a fibra aqui. Olha só isso aqui, galera, ó. Eu tenho... 43 aqui. 200 aqui. Então, eu tenho muita coisa. Eu tenho... Eu quero moeda também, né? Moeda de ouro é sempre importante. Ó, vamos lá. Agora eu venho aqui, ó. Eu tenho itens. Peguei itens. Aperto R. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Eu tenho bastante úmido, né? Eu vou colocar esse imenso também. Então, eu vou fazer esse daqui. Vou colocar... Vou até colocar aqui do lado. Eu vou colocar do outro lado dele aqui, ó. Aí, ó. Só pra ficar bacanudo. Tá. Aqui dá? Tá. Ele tá ficando sobreposto. Aí. Vamos lá. Constrói aqui. Venham, amigos. Me ajudem. Me ajudem, amigos. Vamos lá. Aí fica... Não, peraí, peraí. Tá muito errado isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver. Não, vou colocar do lado dele aqui mesmo. Isso não vai ficar tão torto ali que meu toque vai... Vai ficar abalado. Bora. Vou deixar desse lado aqui mesmo. Maravilha. E vai demorar duas horas os dois, né? Então, vamos ter um outro episódio aí que vai ter dois imensos sendo desbloqueados. E esse daqui tá incomum, hein? Ó, esse é incomum e esse também é incomum. Então, é só uma questão de esperar agora. Deixa eu colocar aqui pra fazer mais minérios. Você tá... Não, peraí, peraí, peraí. Que papo é esse aqui, meu amigo? Vamos fazer o farm, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês, galera. Muito legal, ó. Você vem aqui, pega os quatrocentos, fecha o inventário, ó. E sai correndo, ó. E sai correndo. Utiliza aqui, ó. Só que você tem que ter senso de direção, né? Depende muito de onde vai tá a sua base. Então, você tem que ter um senso de direção. Eu tenho um senso de direção, eu já sei onde tá a minha base. E aí, ó. Ó. Olha que coisa boa. A minha base tá pra cá, ó. Ó lá, ó. E vai indo, e vai indo, ó. Ó. Esse tipo de coisa, pra mim é tranquilo, tá? A única coisa que eu não quero fazer é... Ah! Fui, é, fui, é. Eu cheguei até aqui, dei meus cliques. Mas dá pra fazer isso. Dá pra fazer outra coisa também. Essa foi uma das dicas. Essa dica eu já mostrei no episódio passado. Essa outra dica aqui, ó. É bem bacana também. Você pega tudo. Aí faz aqui, ó. Tem o... O Arpeu Mega, ó. Aí você... Se puxa. Ó. Só que tem um problema. O Arpeu Mega... Ele demora muito. Porque ele tem esse tempo de recarga. Então não é uma dica tão bacana assim. Beleza. Beleza, então. Bom. Não usa o Arpeu. Usa outra dica. Tá? Fica... Fica a dica. Não usa o Arpeu. Porque... Faz o seguinte, ó. Melhor coisa. Eu não devia nem ter feito aquilo, né? Vou usar uma estratégia mais esperta aqui, ó. Viagem rápida. Pronto. Mais esperto, né? Aí o Arpeu, ó. Eu uso aqui. Pra vir até aqui, ó. Bora, Arpeu. Aí. Mais rápido ainda do que eu tava fazendo, tá? Então... Assim fica mais perfeito. Do que daquele jeito que é arriscado. Agora eu vou colocar... 240 aqui. 120 aqui. E os outros 120 aqui. Meu Deus do céu. Eu vou ter muito lingote de metal. Tá vendo? Esse é o farm. Esse é o farm maravilhoso. Ué, esse imenso parece estar muito confortável. Tá. Velocidade de incubação 0%. Parece um tanto frio. Será que eu deveria colocar alguma coisa aqui? Talvez uma fogueira do lado? Ou uma tocha fixa? Vamos ver se a tocha fixa vai ajudar. Vamos ver se vai aquecer. Hum... Acho que não dá muito certo, não. Tá. Desmontagem. Vamos colocar aqui uma fogueira. Vamos ver se vai aquecer. Vamos lá. Aê. Boa. Aí, ó. Parece um pouco quente demais. O problema é que esse daqui ficou muito quente. Então... Eu vou colocar em outro lugar, galera. Vou colocar aqui na frente dele. Eu acho que já dá. Vamos ver. Porque aquele ali, ó. Tá 26 minutos. É, esse daqui... Tá. Mas pelo menos os dois ficaram parecidos. 30 minutos cada um já ajuda bastante. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um... Um querido aqui. Chamado Pouca Ideia. Vou substituir pelo Dig Toys. E... Eu vou até aqui, ó. Eu não sei se já apareceu outro... King ali. Mas se aparecer, eu vou tentar capturar pra pegar mais peças ainda do que eu preciso. Porque as peças antigas, da civilização antiga, é muito importante. E o Pouca Ideia... Ele é o famoso Pouca Ideia. O nome já condiz aí, ó. Vou colocar aqui e atacar o mesmo inimigo. Como que tá a situação? Posso entrar. Então vamos lá. Pouca Ideia... Ele volta sempre, né? E olha o porquê que ele é o Pouca Ideia. Tá vendo? E agora... Nós temos o Mosquete também. Que é uma coisa muito boa, ó. Olha isso. Coisa que eu não tinha mostrado no último vídeo também. Ó. Aquele Pingulete lá, ó. Toma. Deixa eu tirar o Pouca Ideia. O Pouca... Quero que não ataque. Ué? Que isso? Aprendeu a voar? Que isso, meu amigo? Sabia que você sabia voar, não? Rapaz. Opa. Tá. O único ruim do Mosquete... Ele demora muito tempo pra ficar pronto. Mas ele dá um dano absurdo, ó. Tá. Não era pra chegar a esse ponto. Mas pelo menos eu consegui as peças. Eu não queria que eu te chegasse aqui. Mano, não tem como, mano. Não é possível, galera. Não é possível, mano. Não era pra ter acontecido isso, cara. Agora só daqui uma hora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ali pro Kingpaka. Lembrando que o Kingpaka... O Kingpaka... Ele é um não elemental, se eu nem estiver enganado. Eu não vi esse Lovander. Não vi mesmo. O Kingpaka, ele é um não elemental. O que os não elementais... Falam sobre isso em questão da guia de sobrevivência? Em elementos. Neutro. O Dark é forte contra Neutro. Eu tenho aqui o Diedrin. Né? Então assim, o Diedrin vai ser... Muito importante. Eu tenho também lá o gato, o sombrio. Eu tenho outros sombrios, né? Que vai ser importante contra ele. Eu vou lá no Kingpaka. E eu agora tô um pouco mais forte. Então... Vai ser interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, eu tenho aqui vários Diedrins. Dois, pelo menos. Eu tenho. Eu tenho... A Dase, só que a Dase... Não, eu pensei que era sombrio. Ela é elétrica. Pensava muito que era sombrio. Tem o Tombete. Que ele é sombrio. Eu tenho um Tombete muito forte aqui. Que ele sempre tá trabalhando. Muito, muito. Mas tá forte, né? Vou levar ele comigo. E eu vou colocar... Esse daqui pra trabalhar. E esse eu vou levar comigo. Ordenar por número na palpédia. Viagem rápida. Bom, eu posso fazer uma viagem rápida. Ou eu posso... Fazer uma viagem mais rápida ainda. Eu posso vir aqui, ó. Vamos lá. Vamos enfrentar os chefes. Tá. Ele fica... Nessa direção aqui, ó. Tá. E outro ovo ali spawnou. Eu posso tentar... Ir no lugar onde eu encontrei aquele ovo de dragão colossal. Pra ver se eu encontro outro. Porque parece que os ovos... Eles aparecem sempre nos mesmos pontos. Tá. Vamos aqui agora sim. Maravilha. Esse eu vou tentar capturar. Aí, ó. Tá. Deixa eu sair aqui. Desmontar. E vamos para a briga. Ataque o mesmo, ó. Meu opaca já era. Pra não atrapalhar, né, galera? Vai vir? Então toma. Não vai atacar meu gatão, não. Meu gatão, ele não vai tomar esse dano, não. Opa. Que isso? Fica parado aí pra você tomar um balaço. Boa. O tombate... Simplesmente... Deu uma lapada na alta minha opaca. Recarrega. O problema de... Recarregar... Eu não consigo esquivar. Sem recarregar. Boa. Tá indo bem. Vamos lá. Um pouquinho de lã. Nossa. Fica parado. Fica parado. Toma. É só capa de sucesso. Perfeito. Tomou outro. Kingpaka já deu mais trabalho antes. Recarrega. Seguinte. Vou chamar aqui de volta. Vou recarregar. Agora ele tá ficando com muita pouca vida. Não ataque. Vamos lá. Mais um, pelo menos. Agora. Toma uma esfera mega aí. 37%. Vamos ver se esse vai vir bom. Olha que captura fácil. Nem parece que eu tinha sofrido naquela época. Bom. Consegui pele valiosa. Três peças da civilização antiga. E foi GG. Tranquilo. Agora. Não. Mamorest. Mamorest eu consigo destruir ele. Só tem um problema. Eu quero capturar ele. E eu ainda não tenho nível pra capturar ele. E eu sei disso. Porque nem adianta eu tentar. Porque não vai dar certo. Então. Eu não vou nem lá no Mamorest. O que eu posso tentar. É a petalha. Porque a petalha é de planta. E eu posso usar muitos de fogo. Então deixa eu pegar aqui ó. Um Nightwing. Eu posso tentar fazer a petalha. Não garanto que vai dar certo. Mas. Vamos tentar né. Ó. Está anoitecendo. Talvez isso fique até melhor. Pra enfrentar a petalha. Anoitecendo. Porque eu não sei o que vai ter lá. Em volta dela. Eu acho que eu tenho quase certeza. Do que sei que vai ter lá em volta dela. Eu vou pegar esse de fogo aqui também ó. E vamos lá. Seguinte. Deixa eu fazer um time de fogo aqui rapidamente. Fox Park. Eu tenho. Eu já tenho um Fox Park forte. Eu acho que vai ter Bristola. Perto dela. Ou Flop né. Não sei. Então amigo. Você. Oxe. Incapacitado. O que que aconteceu com o Chiruliro. Ué. Não entendi agora. O que que aconteceu com o Chiruliro. Por que que ele está incapacitado. Alguma coisa aconteceu galera. Enquanto eu não estava aqui. Então ó. Eu vou pegar aqui. Flambelly. Vou pegar. Arsox. E é isso. Daedrine. Eu vou levar comigo. Dig Toys. Eu não vou levar. Vou levar. Acho que outro Fox Park. Pelo menos esse de nível. 17. E vamos fazer aqui ó. Uma viagem rápido. Até. Essa. Outra chefe aqui. E vamos fazer outra chefe. Tá. Vamos ver. Nightwing. Tá ali ó. O lado bom que tá bem perto. Ó. Aqui tem flop. Tá todo mundo dormindo ó. Todo mundo relaxando. Ah. O som. Do cabeça de gelo. Que vai chegar como? Tacando fogo. Vou chegar com o Fox Park lá. Queimando tudo. Sem dó. Cadê o Fox Park? Falando nisso. Vamos pegar o Fox Park mais forte aqui. Bora. Mais um chefe. Nível 28 hein. Pode ser que dê ruim galera. Se prepara. Ah lá. Tá dormindo. Tá dormindo. O que que tem em volta dela? Tem nada. Seguinte. Ataque o mesmo inimigo. Toma. Olha só o fogo chegando. Não sei os seus ataques. Ih rapaz. Ih rapaz. Nossa. Acabou com a minha defesa. Socorro Fox Park. Recarrega. Boa Fox Park. Errei. Calma. Vai atacar água no meu Fox Park não. Tá doida? Ó. Vou fazer a mesma coisa galera. Que isso? Toma. Nossa senhora. Nossa. Eu fiquei sem energia. Eu fiquei. Pera. Eu cheguei muito perto. Ó o Fox Park arrebentando. Ó lá. Ela não tá atacando o Fox Park. Vai Fox Park. Acredite em você. Não deve tá dando muito dano na verdade né. Ó lá. Ó lá. Tá. F. Não teve jeito. Não vou deixar o Fox Park lá porque eu quero capturar ela. Agora o que que aconteceu. Que eu tomei um UF. O que foi que aconteceu? Isso que eu vou descobrir agora. Preciso dos meus itens porque eu tô com frio né. Rápido, rápido. Vem. Até a galera. Os fiéis ali estão dormindo. Eu tava preso nas vinhas né. Ah. Bem detalhado aí nas suas observações. Bora. Vamos, vamos, vamos. Cadê minha roupinha de frio? Tô passando frio. Vamos lá. Ai. Que coisa boa. Cadê a roupa de frio? Aê. Tá. Minha roupa tá quase quebrada. Que isso gente? Que isso? Que coisa bonita. Por que eu? Toma. Ah, eu quero você agora. Vem, 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 vem. Eu quero você agora e muito. Nossa senhora. Perdi numa coisa e ganhei na outra. Capaz de atrair raios vindos. Que isso? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Perfect. Eu acho que também eu tava com fome, viu? Eu tô com esse medo, galera. Deixa eu ver o seguinte aqui. Eu deixo alimentar os meus amiguinhos. Boa. Aí, eu vou colocar agora aqui. E o certo é eu me recuperar, né? Eu preciso recuperar minha vida. Só que vai demorar muito tempo se eu recuperar minha vida. Então eu posso ir pra batalha. E tentar arriscar, né? Vamos ver. Cadê você, Fox Parks? Vem. Vamos lá. Mesma estratégia. Bora. Aí. Nossa, já acabou todinho com a minha vida. Aí. Caramba, que dano. Vai, Fox Parks. Recarrega. Nossa, isso atravessa. Meu Deus, olha esse chefe. Toma. Ok. Boa, Fox Parks. Vai aí. Vai mantendo. Vai mantendo. Isso. Ela tá presa. Ela vai usar a metralhadora. Toma. Lapada na cara aí. Receba. Epa. Bora, Fox Parks. Dá mais dano aí, por favor, meu filho. Aí, ó. Pronto. Isso. Perfeito. Bom. Enquanto isso, vamos deixando um like. Né? Se você não é inscrito, será muito bem-vindo. Aproveita. Pega uma pipoca. Que o show só tá começando. Olha que coisa boa. Né? Aí eu venho aqui, ó. 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 Tá vendo? Não tem nem como eu me atacar, mano. Olha isso. Ó. Como que você vai atacar um cara fazendo esse movimento? Impossível. Ó. Vem, Fox Parks. Perci de você aqui. Vem cá. Lança chamas. Avap do terror. Ó. É sobre isso. Vai lá, Fox Parks. Arruma a briga. Toma. Ai, que tranquilidade. Kauan. Grande Kauan. Grande Kauan. Bora. Vamos nessa. Não, Fox Parks. Ela acordou. Ui. Bora. Metalhadora. Bora. Vamos deixar um pouquinho mais fraca. Meu Deus do céu. Agora. Vem. Tomou. É agora. Captura. Mas... Pode vir. Eu tenho 37 desse. Você vai ser capturada. 50%. 99%. 100%. É isso, galera. Capturamos mais um pauzão enorme. E chefe. Maravilhoso. GG demais. Essa série é magnífica. E ela parece que tem um benefício incrível, hein. Ela veio com um benefício dourado ali. Então... Mais um chefe derrotado, capturado. O que é isso aqui embaixo? O que é isso aqui embaixo? Loupimon? Espera aí que eu não tenho, não. Antes de tudo, né? Ataque de vento. Shuriken. Flamejante. Vai. Ataca. Boa. Ah, aí vocês vão atacar a minha ave. Vai o caramba. Eu quero aquilo ali, ó. Meu Deus do céu. Nossa, eu pensei que você atacou... Ai. Vamos capturar esse... Loupimon aí. Ih, calma aí. Toma. Lapada seca, né? Machucou, né? Toma mais um aí. Você foi... Capturado? Ah, mano. Sai daqui. Eu quero capturar esse que eu não tenho. Capturei. Oh. Por que você quer brigar comigo? Mas, gente, o que que tá acontecendo? Toma aí, ó. Na cara. Todo mundo atrás de mim. Toma aí, ó. Mais uma. Pra você ficar esperto. Você quer me bater, é? Você quer aproveitar que os outros estão me enfrentando? Ai, meu Deus do céu. Vem você também, vai. Vem você também. 60%? Nossa, papai. O cara ali tá de... Tá com o poder ativado. Que isso, mano? Você tá maluco. Oh, eu tava atacando... Deixar nada a ver aquela guerra com aqueles. Mas eu vou voltar lá. É o caramba. Vamos voltar lá. Vou capturar ele ainda. E ainda vou colocar o nome dele de... De... Não sei. Alguma coisa ele vai se chamar. Mas eu vou voltar. Agora vingança. Ah, mano. Vai, arruma a briga aí. Ah, não. Pera aí. Eles estão brigando. Arsox. Ataca ele, Arsox. Briga com ele aí. Toma. Pronto. Ainda vou te capturar ainda. Com azul? Ih... Que fácil. Tem mais? Errei o tiro. Calma. Toma. Vai lá pra... Vai lá que você vai ser capturado também. Parar de ser best. Agora, cadê ele? Comandante intrépido. Cadê aquele lá? Não é a primeira vez que ele faz aquilo comigo. Vamos ver... Eu vou capturar aqui. Na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó? Ah, mano. Não, galera. Ó. Nossa, mil de dano, mano. Todo mundo não se entende nada, ó. O outro ali falou... Ixi, caiu fedendo já. O... O... Já caiu fedendo, coitado. Toma. Vem pra cá, Fox Parks. Vem pra cá. Nossa, já caiu como, mano? Já... Com um cheiro... Implacável. Agora eu quero pegar aquele outro lá. Ele não tá por aqui agora. Ele sentiu a pressão... Da raiva. Ele sabe o que ele fez comigo. E não ia ficar assim, né? Mas ele foi embora. Hoje você foge. Amanhã eu te capturo, viu? Fique bem esperto. É, eu não tô achando ele, não. Eu não tenho ele também. Eu preciso capturar ele, galera. Aquele lá. Só que ele não está aqui nesse momento agora. Agora, pra onde ele foi? Eu não sei. Porque ele some, né? Depois que ele me derrotou, ele vai sumir e vai ficar tranquilo. Deixa eu descer aqui. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então. Fizemos coisas maravilhosas, né? Capturamos mais um chefe. Capturamos outros chefes. Pegamos bastante peças da civilização antiga. Ainda não deu tempo suficiente, mas isso aqui vai ficar para um próximo episódio. Porque, né? Tem que deixar mistérios suspensos para você assistir o próximo episódio. Então, deixa eu guardar umas coisas aqui importantes. Ordenar. Maravilha. Aqui tem coisas também para guardar. Perfeito. Tem coisas novas, né? Temos coisas novas aqui também. Então, há mais itens aqui a se guardar. Semente de alface. Aí o negócio está bom demais. Ó, refogado de galeclaw. E vamos aqui, ó. Seguinte. Os novos. Petalha. Incrível. Olha isso. Nível 3 de plantação. Nossa, galera. Nossa, petalha. Tchau, Leafmoke. Você foi um grande trabalhador. Mas a petalha foi incrível. E você? Olha, coleta nível 3. Cara, mas é muito bonito. É muito bonito. Vou colocar o Fox Parks aqui. Vamos ver isso aqui. Olha esse daqui. Nossa senhora. Bom, eu não tenho, infelizmente, como voar em cima dele. Mas agora eu estou nível que eu posso fazer cama macia. E eu posso concluir mais uma missão. Incrível. Que eu preciso fazer... Ó, ferimento grave. Alguém está com ferimento grave aqui. Precisa se recuperar. Tá, ele está se recuperando já. Agora, o que aconteceu com ele? Eu não sei, tá, galera? Não faço ideia. Bom, outra coisa aqui. Eu vou deixar ele... Aqui trabalhando. Aqui. Flambele. Volta para cá também. Fox Parks. Fox Park. Vamos ver. Ordem. Posso colocar por nível também. Aqui eu consigo ter uma noção... De quem é os mais fortes que eu tenho. Olha, nível 27. Lope Moon. Caramba. Maravilhoso. Olha isso, galera. Que incrível. Que linda, na verdade, né? Preciso capturar mais. Cara, muito bonito, cara. Bom, preciso fazer agora... Preciso de pano. Vamos upar mais um nível da base e encerrar essa grande jornada. Porque a grande jornada ainda tem muita coisa para se fazer, na verdade. Ó, vou fazer aqui 15 panos. Não, vou precisar de muito pano, hein? Cadê meu trabalhador incrível? Tá. Eu vou chamar aqui... Eu não sei se vai me ajudar, tá? Não. Então, peraí. Eu preciso do meu Die Dream. Aí, ó. Perfeito. Meu Die Dream me ajuda. Vamos fazer pano. Vou fazer pano porque eu preciso fazer duas camas macias para upar mais um nível da minha missão atual. E aí é GG. Quanto que precisa? Precisa de 10. Então, vou precisar de mais. Deixa eu fazer 10 agora. Aí. Maravilha. Vou deixar fazendo aí. E vamos começar a substituir tudo isso daqui por camas macias, né? Antes de tudo... Tira isso daqui. Cancela isso. Coloca uma cama macia aqui. E isso tudo vai ser importante, essas camas macias, hein? Vamos lá. Cadê a galera trabalhando? Poucos gostam de trabalhar aqui, hein? Tem muitos grandes, mas poucos trabalhadores. O que vocês estão fazendo aí? Eu vou tirar esse aqui. Eu preciso de mais pano. Deixa eu ir lá fazer mais pano urgente. Ah, não. Já tá pronto, já. Vem, Die Dream. Ajuda aqui. Tá. Ah, eu preciso de prego. Preciso fazer prego. Prego, prego, prego. Aqui. Bom, 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 vamos lá. Preciso de cinco. Vem cá. Depois eu vou substituir tudo isso por camas macias. Então eu vou ter que começar um farm de prego. Pano. Vai dar trabalho. Não vai ser fácil não, mas vai dar muito trabalho. Mas pelo menos foi uma incrível jornada. Ó, quatro. Preciso de mais... Deixa eu ver. É, eu preciso de mais. Não tem jeito. Preciso pelo menos fazer o resto aqui. Aí. Maravilha. Vamos fazer aqui agora. Mais uma cama macia só pra completar a missão. E aí eles vão me ajudar aqui. E aí eu vou terminar isso, hein. Olha, agora tá aparecendo mais gente aqui. O resto tava tudo em horário de intervalo, provavelmente, né? Aí, agora sim, ó. Olha ela com o martelinho. Ai, caramba. Ai, caramba, muito bom. Prego, prego. Vamos lá. Maravilha. Missão concluída, galera. Maravilha demais. Maravilha demais. Vamos aqui evoluir mais um nível. Vamos lá. Melhoria de base. Perfeito. Fábrica de linha de esferas. Construir gerador elétrico. Agora isso daqui já vai mais além, galera. Então é isso. Mais um nível. Posso colocar mais um trabalhador aqui. Agora qual eu vou colocar aqui? Que tem muitos aqui, né? Eu posso tentar colocar... Eu tenho aqui minerador. Eu tenho aqui... Esse... Eu posso tentar colocar também... Pra trabalhar na mineração. Tirar o tombate daqui. E deixar na mineração lá das pedras. Colocar um... Digtoise, né? Porque eu tenho um Digtoise aqui. Eu tenho outro Digtoise lá. Então eu posso colocar ele aqui, ó. Que ele vai trabalhar lá naquela parte. E a mineração dele é excelente. É mais forte que o do tombate. Eu tinha colocado o tombate pra isso. Né? Então... Por enquanto não precisa. Agora o Lespunk aqui tá trabalhando tranquilamente. E é isso. Né? O resto aqui, ó. Deixa eu ver. Plantas. Eu preciso capturar mais chefes, galera. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu vou deixar o Lupimon aqui trabalhando também. Que eu gostei muito da aparência dele. Vou deixar ele ali. Por enquanto ele tá fazendo nada. Mas é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Mais um episódio incrível. Fazendo coisas maravilhosas. Capturando os chefes. Desbloqueando o ovo colossal. Que não teve muita surpresa, infelizmente. Mas foi incrível. E eu vou precisar fazer mais cama macia. Porque agora eu coloquei mais um. Então, são 13 agora. E é isso. Conto com o like de vocês. Querem mais episódios. Já sabe. Deixa o like. Comenta. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Valeu a galera que participou aqui embaixo também. Tamo junto. E ó. Falou.